Na África do Sul, continua a escalada de violência. Mais de 1.200 pessoas já foram detidas e há pelo menos 72 mortos. São as imagens do desespero. Para salvar a vida de um bebê e o retirar de um prédio em chamas, não houve alternativa a não ser atirá-lo da janela e depois para a rua, onde várias pessoas ampararam a queda. Na cidade portuária de Durban, vive-se um verdadeiro cenário de guerra. Apesar do reforço da presença da tropa sul-africana, tem havido cada vez mais saques a grandes armazéns de distribuição e são cada vez mais os prédios, as lojas e as viaturas vandalizadas. Nestas imagens aéreas, é possível ver vários caminhões em chamas num parque de estacionamento de um armazém e dezenas de pessoas nas ruas perto de edifícios destruídos. O caos estende-se também a outros pontos da África do Sul, nomeadamente em Joanesburgo, onde vários negócios, entre os quais portugueses, têm sido saqueados. Preocupado com a escalada de violência no país, o ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a pedir cautela à comunidade portuguesa e garante estar atento ao que se passa. A minha preocupação número um é com a situação dos portugueses. Infelizmente, já temos a lamentar prejuízos em bens. Felizmente, ao momento em que falo, não há nenhuma notícia de que a segurança física dos portugueses tivesse estado ou esteja em perigo. E a nossa embaixada e todos os nossos consulados na África do Sul estão mobilizados para seguir atentamente a situação e a situação dos nossos compatriotas e prestar-lhes todo o apoio que seja necessário e seja possível. Até ao momento, as manifestações violentas na África do Sul já fizeram pelo menos 72 mortos e levaram a cerca de 1.200 detenções. Na base dos distúrbios, que já duram há sete dias consecutivos, está a prisão do antigo chefe de Estado e ex-líder do Congresso Nacional Africano, Jacob Zuma.